Olá Goiabas, eu sou o Diego e esse é o Saúde na Rotina e hoje você vai aprender quais são os 5 efeitos colaterais que um termogênico pode causar em você termogênico, pra quem não sabe, é aquela coisa que você toma que gera calor em você que acelera seu metabolismo e que é popularmente conhecido como aquela coisa que minha amiga tomou e emagreceu horrores aquela coisa que você toma antes do treino e aí dá uma disposição louca dá uma disposição louca, velho substâncias que aceleram o nosso metabolismo existem a humanidade usa isso há séculos agora no século 21 a gente deu uma cagadinha em algumas coisas deram uma pitada de capitalismo nessas coisas e aí cagou tudo por exemplo, café e guaraná são coisas que aceleram o nosso metabolismo e são naturais agora as pessoas querem lucrar em cima disso então vamos criar uma coisa louca aqui e chamar de... pega 3 letras quaisquer aí vamos criar o nosso termogênico agora aqui nós vamos criar um termogênico agora aqui vai chamar... fala uma letra aí M, fala outra L, fala uma letra grega agora Alpha, é o mais fácil, né? você é... então vai chamar ML Alpha agora eu preciso de um número fala um número 4 fala outro pode repetir 4 muito criativo obrigado pela participação fala dois números agora 00 também uma criatividade horrorosa então vai chamar ML Alpha 4400 olha aí, nós temos o nosso termogênico e aí o que a gente faz? a gente bota café, bota guaraná bota mais umas drogas loucas aí com o nome de entorpecente e aí vende e aí o camarada vai tomar aquilo ali vai se sentir na acelerada e vai falar cara, isso funciona muito você tem que tomar porque não sei o que é muito louco muito louco só que o que essa pessoa não sabe é que isso tem efeito colateral né? até coisa natural que a gente usa tem efeito colateral então como diria meu finado avô tudo que é demais é muito como tudo na vida a gente prega aqui no Saúde na Rotina que tem equilíbrio então se você quer usar alguma coisa assim preste atenção no que você está usando leia o rótulo leve um nutricionista para ele te explicar o que é aquilo ali ou então leve um professor de educação física seu não que queira te vender isso né? um que seja isento que possa dar uma opinião isenta e pesquise na internet só que não vai pesquisar no site que vende essa bagaça né? pega tudo aquilo que está escrito no site que vende deixa de canto e pesquisa em sites que não vendem aquilo porque aí você vai conhecer os 5 efeitos colaterais os termogênicos o primeiro deles o mais próximo é dor de cabeça então quando você está acostumado a tomar muito a hora que você para pode sentir que te dá uma dor de cabeça tem o corpo te avisando falando aí cadê meu bagulho aí? cadê meu bagulho aí? cadê meu bagulho aí? você não trouxe meu bagulho aí hoje? hoje você não trouxe meu bagulho? você já trouxe meu bagulho cara o dia que eu esqueço de tomar café de manhã passa da hora do almoço já vem aquela dorzinha de cabeça chata se você vai tomar alguma coisa assim como eu opto por tomar café a gente tem que equilibrar então não toma sempre outra coisa que você pode ter se você exagerar nisso aí é problema cardiovascular sim, problema do coração você pode ter aumento da sua pressão arterial você pode ter palpitações e você pode ter um ataque cardíaco que é uma coisa tranquila né? de sobreviver também é ataque cardíaco eu tomo o que? uma neosaldina outro efeito colateral dos termogênicos é que ele pode te dar uma avalanche emocional avalanche emocional tem nome de música certanejo quem tem muita ansiedade quem tem tendências depressivas e quem tem transtorno bipolar são os três tipos de pessoas que mais podem ter esse tipo de problema tomando termogênico e isso afeta principalmente as pessoas à sua volta você vai acabar a amizade por causa dessa porra desse termogênico quarto efeito colateral dos transgênicos transgênicos é papo pra outro vídeo né? e os transgêneros também é outro vídeo termogênicos também podem causar fragilidade no sistema imunológico isso em consequência dos problemas de sono que possivelmente você vai ter se você ficar tomando muito disso principalmente se você tomar isso à noite a tendência é que você durma mal à noite a gente tem que estar com o nosso metabolismo mais tranquilo preparando pra ir dormir se você treina à noite você não pode treinar muito perto da hora de dormir daí você vai pra cama com o teu metabolismo muito acelerado isso prejudica muito o seu sono a mesma coisa acontece com o termogênico você acelera teu metabolismo um pouquinho antes de dormir vira uma garrafa de energético antes de dormir e vê o sono gostoso que você vai ter e aí se você dorme mal seu sistema imunológico fica uma você quer ter a saúde em dia você precisa dormir bem não muito vou passar o dia dormindo mas você tem que dormir bem você também pode ter problemas gastrointestinais que incluem náusea diarreia e a popular flatulência você pode ter problema de peidoreira ou pra quem é mais punzinho pode te dar punzinho pra quem não sabe o melhor jeito de estar sempre bem disposto é fazer exercício diariamente e comer equilibradamente e comer carboidrato as pessoas vão parar de ter medo de carboidrato carboidrato vai te dar energia então a galera se mete a fazer essas dietas sem carboidrato e fala ai estou sem energia vou tomar o energético põe um arroz nesse prato e cancela o energético até porque é mais barato é mais barato e é mais saudável come o macarrãozinho e quando for tomar energético quando for tomar baraná quando for tomar café não exagere não fique dependente disso pra treinar e guarda esse dinheirinho seu aí do termogênico não gaste muito dinheiro com isso café é barato guaraná é barato aqui no Saúde na Rotina eu não quero que você fique nem independente de aparelho pra treinar a gente passa treino pra você fazer em casa o menos quero na vida é que você fique dependente de alguma substância pra treinar o que você precisa pra treinar é um ok do seu médico e só vai ser feliz ah hoje eu não vou treinar porque não deu tempo de comprar ah hoje eu não vou ah minha calça agora não tá boa ah meu tênis não tá bom pra treinar ah minha maquiagem da academia não chegou não me deprime por favor se você gostou desse vídeo promete pra mim que não vai mais exagerar nos termogênicos clique em gostei aqui embaixo eu dei uma cuspida agora que vou longe ainda bem que o feroz tá aqui embaixo de mim porque se fosse tivesse ali tira aí no olho clique em gostei aqui embaixo compartilha o vídeo nas redes sociais segue a gente lá no facebook instagram no twitter e venha ser nosso goel patrão e ter acesso a benefícios exclusivos você tá com energia você tá com bastante energia vem cá você tá com energia eu tô achando que você tá com energia você tá com energia pra caralho hein hein tá com energia gentil feroz feroz tá com energético tem termogênico aí me dá termogênico por favor eu não fico te devendo mais eu te dou eu teон понимаю por favor Por favor, por favor, por favor